Chegou a hora, vamos festejar É alegria pra dar e vender Faltando você, que vem da César A brilhantão, a doidinha, o João É festa de João, mata o coração Felicidade em poder te rever Eu trago o São João de alegria O São João que, por causa dia Pra esse livro arraiar E aí pessoal, estamos de volta Hoje, como eu falei pra vocês Estreando o novo quadro Papos de quadrilheiro Coisa que com certeza vocês vão ficar Até o final do programa Porque vem muita resenha, muita história boa Muito papo legal aqui na TV Balanço E hoje, nosso amigo Arnaldo Que com certeza, esse cara aqui Tem muita história pra contar Do mundo quadrilheiro Primeiro que tudo, Arnaldo A galera quer te conhecer, se apresenta aí Conta a tua história junina Pra quem tá nos assistindo nesse momento Oi, Goré Oi, pessoal de casa Tudo bom, turminha? Bem É... Todo mundo já me conhece, né? Arnaldo, né? Hoje, um dos diretores do Arraiar Vixe Menina A nova junina daqui da... De Alagoas É... A história quadrilheira vasta, né? Vasta nesse mundo Nesse mundo de meu Deus E muita resenha Muita resenha mesmo, cara É... Muita... Muita história Muita história boa Muita história ruim, né? Mas... Realmente mais histórias boas pra contar Viu? Muita brincadeira Porque assim, bicho Quadrilha é brincadeira E aí... Eu brinquei muito Nesse tempo Pode ter certeza que eu aproveitei muito E espero aproveitar ainda muito mais Do que o meu junino tem a me oferecer Isso é muito bom E a nossa finalidade com o programa Papos de Quadrilheiro É a gente trazer recordações Do mundo junino Do mundo quadrilheiro Aqui pra TV Balanço De uma forma diferente É... Não só trazendo a apresentação pronta De quadrilha junina Mas conhecendo um pouco dos bastidores Um pouco dessa resenha Um pouco que é Essa alegria De fazer São João Não só apenas A apresentação completa Da quadrilha junina Então Como você falou Muita coisa engraçada Conta pra gente Um momento Lembra aí Um momento engraçado Que você viveu Com o São João Cara Tem... Tem várias coisas, bicho Assim São João sempre tem uma resenha diferente Hoje em dia Eu tô trabalhando muito Nos bastidores A questão de Fazer cenografia Na construção da cenografia Das estruturas de cenografia E assim A gente se diverte pra caramba Só trabalho A gente tem muita diversão Coisas de... Quando a gente vai montar uma coisa Quando dá errado O pessoal Às vezes Tinha uma ideia Maluca Que não dá certo Aí discute lá E perde um tempo Pra caramba Discutindo Na discussão E não chega a lugar nenhum Na verdade Tem o meu parceiro Edinho Que vai falar aqui Que realmente É uma figuraça Fora os meus outros parceiros O Batata O Lagatinha E quando começa A discussão entre eles Os caras brigam demais Bicho Vocês tinham que ver Cara, você ri Você passa a noite toda rindo É outra modalidade Em relação ao São João Várias histórias Uma vez que a gente Foi representar Alagoas Lá no... No Nordestão Nordestão lá em Recife A gente ficou numa escola Aí você sabe como é Aquela resenha do quadrilheiro Todo mundo junto Ali misturado Aí a gente começa a exagerar Um pouquinho naquele goró Como sempre Tem que tomar todas Cara No outro dia Que a gente se acorda De ressaca Eu fui um dos últimos A dormir Sempre, né? Claro, né? Nunca vi não É pequeno Maltã que é grande No outro dia Quando a gente acorda Aí eu saio A gente sai Lá do colégio Aí tem umas meninas De outra quadrilha, né? Aí Eu dou aquela Aquela velha Gorpada, né? Quando eu olho pra menina Aí Aí dou uma gorpada Quando aquela velha Gorpada, né? Que fala Eu deixo O bicho vim até embaixo E sugo de novo Minha irmã Minha Camina saiu no nojo Cara Pense na cara De nojo da menina Minha quase cai pra trás E no dia mesmo Da final A gente tá ali, né? No 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 Geraldão, né? No ginásio lá A gente já tinha dançado No primeiro dia Por isso que eu bebi todas Aí no segundo dia Do nordestão Eu tava Pô De ressaca mesmo Aí eu tava Com um colchonetezinho Pequenininho Eu peguei o colchonete E levei pro meio Da arquibancada Me deitei lá E fiquei assistindo Deitado E o pessoal Querendo passar E não dava pra passar Porque eu tava ali No meio Né? É outra cena Muito Muito engraçada O pessoal não gostou Muito não Mas Eu preferia assistir O resto do nordestão Deitado Essas cenas É Poucas pessoas Que vão assistir Pessoal Quadrilha Junina Tem conhecimento Porque São coisas Que poucos mostram Os bastidores E a gente sabe Que por trás Da produção Por trás Do espetáculo Por trás Da quadrilha Junina Tem uma equipe Trabalhando ali De costureiro De cenógrafo De coreógrafo Enfim São grandes profissionais Que precisam ser vistos E ser mostrados E essas resenhas Essas histórias Né Arnaldo Do São João Poucos vocês conhecem Porque só quem vive Diretamente com a quadrilha É quem sente Essa emoção E vive esses momentos De resenha Agora A gente chegou Um momento Também De contar Um fato triste Que aconteceu Com você no São João Houve algum fato triste De Arnaldo Com quadrilhas Juninas De Arnaldo Com São João Com a festa de São João Se ouve Conta pra gente Houve sim cara Houve Na verdade Sempre ocorre Ainda tá ocorrendo Eu acho que o problema É É da geração mesmo A gente fala muito Não Esse pessoal De quadrilha Hoje Né Os quadrilheiros Hoje Que eu não acredito Mais no termo Quadrilheiro Na verdade É A gente Não pode generalizar Pra uma classe Apenas Como eu sou professor E eu trabalho Muito com jovem E a gente vê Que é o mal Da geração A geração Pensa Poxa Que O mundo Começou De 2010 Pra cá Antes de 2010 Pra cá Não existia mundo E não é verdade A mesma coisa Em relação Isso tá se transferindo Pra os quadrilheiros Hoje A gente acha Que quadrilha Só existiu De 2010 Pra cá E não Na verdade Tem toda uma história Tem todo um Tem todo um contexto E realmente A gente fica Muito desapontado Quando a gente vê Que o São João Por alguns As suas características A sua tradição Tudo que representa Uma quadrilha junina Tem sido jogado No lixo É a minha opinião Assim E é o que eu vejo Isso deixa a gente Bastante frustrado Sabe Eu mesmo Fico A minha frustração É bastante É bastante grande E assim Não adianta Não adianta a gente Reclamar com as pessoas Eu acho que a gente Primeiro tem que dar o exemplo É o que a gente Tá tentando fazer Dar o exemplo De que pode-se fazer São João Pode-se fazer sim Pode-se manter Um pouquinho Do que Do que se caracteriza Realmente Uma quadrilha junina Essa é uma das tristezas Eu vejo até pessoas Que no meio junino Que são daquela época Que falavam Que falam né Uma coisa E pregam outra Realmente Isso é muito Desgastante Muito chato Muito chato É Você ter Um movimento Você ter um movimento Realmente Que Que tá cada vez Mais fraco Tá cada vez Mais fraco É muito Contra das próprias Juninas mesmo Dentro do São João A gente tem situações Que fica Fica bastante chateado Mas Geralmente Nos grupos Que eu participo É O O O O O O O O Ele fica Realmente Sempre à frente Do contra Eu tenho mais coisas boas Pra contar Do que coisas ruins Mas tem muita coisa chata Mesmo Que acontece Por trás Por trás Dos bastidores O negócio é complicado Mesmo gente Principalmente Pra quem faz quadrilha Pra quem dança Até é pouco Mas pra quem faz quadrilha É muito difícil Muito difícil Mesmo Dá acesso O que é de César Dá a Deus O que é de Deus Né Bom pessoal Realmente Sabe Arnaldo Existem histórias boas E histórias ruins Eu também já fiz parte de quadrilha Já participei De organização E a gente sabe Que por trás dos bastidores Acontece muita coisa Que realmente o público Não tem conhecimento O quanto o organizador O presidente de quadrilha Sofre Pra manter sua quadrilha Sofre até com dançarinos Que às vezes Pensam que é uma coisa E tem que ser daquele jeito E às vezes É outra E você Muitas vezes Pra segurar o dançarino Porque a gente sabe também Que hoje O número de dançarinos Que são entusiastas Da quadrilha junina Vem caindo E às vezes Pra se segurar Esse dançarino Se passa por cima De muita coisa Então são momentos Que realmente o público Não conhece pessoal E esse é o maior Interesse desse novo Quadro da TV Balanço Trazer esses bastidores A tona Trazer essas pessoas Que vivem São João 24 horas Pra deixar O que o público Vai assistir Nas arenas Nos tablados A quadrilha junina Então esses profissionais Essas pessoas Que fazem quadrilha junina É o que a gente Vai estar trazendo aqui No Papos de Quadrilheiros Agora fala pra gente Quadrilha junina Quantas participou Quais foram Por que saiu Conta tudo isso aí Pra gente Bicho Você quer que o programa Tenha quantas horas De relógio É É Olha Só Pronto Seis anos Foi a idade Que eu comecei a dançar Então Assim Desses seis anos Eu só fiquei Quatro anos Realmente afastado De quadrilha Então Muito tempo Muito tempo mesmo Quadrilha foi um bocado Quadrilha foi um bocado Assim A gente tá aqui em Maceió Então eu posso falar As principais Que eu dancei aqui Que realmente Eu Eu tive Eu tenho Um carinho especial Rosa dos Ventos A estrela nordestina Por ter juntado Uma turma Que era bacana Bem especial Vida Vida quadrilheira Aqui Praticamente Toda Rosa dos Ventos Não tenho Como Eu não escondo Ninguém A grande paixão Da minha vida Em quadrilha É ela Viu Continua sendo Ela E assim Fiz parte De outros grupos Só como diretor Sem dançar Né Tive Tive várias Várias quadrilhas Quando eu cheguei Aqui em Maceió Lá pros anos 2000 2001 2001 Eu acho Eu dancei na flor da gente Né Do companheiro Márcio Lá no Na ponta grossa Foi muito bom Foi muito boa Foi muita boa Experiência Viu Gostei pra caramba Daquela galera também Dancei na milho verde Hoje é forró baião Assim Tem um bocado Viu É Agora Assim Sair Porque eu saí Velho A flor da gente Eu saí porque acabou Né Porque senão Tinha ficado lá Porque eu gostei mesmo A forró baião Eu saí Porque eu quis dar Em fazer os meus estudos Na verdade Viu Forró baião não Milho verde na época Era Porque eu quis dar Em fazer os meus estudos Mesmo Viu Só por isso É E foi a escolha correta Rosa dos ventos É Alegria da noite Também fiz parte Um ano da alegria da noite Muito legal Meu companheiro Zé Costa Viu Saí de lá Porque era longe de casa Aí eu fui pra rosa dos ventos Né A rosa dos ventos Passei uma vida lá Saí lá Porque o ciclo Encerrou mesmo O ciclo encerrou O ciclo quando se encerra É assim mesmo A gente tem que desapegar E como eu disse É Incompatibilidade no projeto Realizado É A gente quando tem Opiniões distintas Né E quando essas opiniões Realmente elas batem Como positivo e negativo De mesmo potencial Aí a gente Positivo e negativo Positivo e positivo Negativo e negativo Com o mesmo potencial Ela bate e é curto Não tem jeito Não dá pra você Trabalhar com tanta 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 oposição De ideias Então assim Hoje a galera Quer uma coisa Hoje o Arnaldo Quer outra coisa É A galera Quer uma coisa Que é mais Mais o que está Se fazendo hoje Né Que eu até agora Não entendo O que é que está Se fazendo hoje Porque eu espero entender Um dia Eu quero uma coisa Mais junina Uma coisa mais Realmente quadrilha Menos musical Né Então assim Essa ideia Oposição de ideias Né Ela faz com que A gente acaba Rompendo o grupo O que não pode ser Confundido Com desrespeito Isso nunca A gente pode confundir Oposição de ideias Com desrespeito E é o que acontece Muito hoje A pessoa quando sai De uma junina E vai fazer outra Ou vai montar outra Ela faz pelo motivo Errado Não Você tem que fazer Pelo motivo certo Né Eu hoje Estou fazendo A vixe menina E deixei uma história Toda para trás Na rosa dos ventos Foi por isso Porque eu tenho Esse sonho Eu tenho essa visão De quadrilha Mas nada Além disso não Em relação A Foi a mesma coisa Quando eu saí Para fazer a estrela nordestina Com a turma Né Eu saí Fiz lá com Lagatinha Com Júnior Hélio Com Júnior Cigano É Que a gente foi E fez a quadrilha É Pronto É Larissa Esse pessoal Quando a gente fez A estrela Pô Foi muito bacana Muito bacana Mesmo Bacana Mesmo Vou dizer A gente botou uma ideia E assim Diversão A história foi diversão E a gente se divertiu Pra caramba Olha Desses anos todos Em quadrilha Foi um dos anos Que eu mais me diverti Pode ter certeza disso E eu espero conseguir Se eu conseguir fazer Em matéria de diversão 40% Aqui na vixe menina O que a gente passou Aquele ano na estrela Que foi um ano só Mas foi intenso Foi muito intenso Eu vou ser bastante realizado Cara Porque a diversão Foi bacana demais Saiu Saiu Por que Divergência De opiniões Isso acontece Isso é normal E a gente tem que respeitar E saber conviver com isso Se você Perguntar pra mim Se eu tenho alguma mágoa De todos esses grupos Que eu participei Eu vou dizer a você Sinceramente Não Não Nenhuma mágoa Pelo contrário Esses grupos Me engrandeceram muito Pra me tornar O que eu sou hoje Tanto no bom Quanto no ruim Porque o ruim Me deu pra ver Me deu a oportunidade De Visualizar O que eu não quero ser Aquilo que Eu não concordei Que eu vi que realmente Eu não quero aquilo Não é aquilo que eu quero ser Isso me engrandeceu muito Cara E Eu espero que realmente As pessoas Quando forem fazer Quarilha Elas pensem em fazer Pelo motivo certo Realmente Eu tenho uma opinião Eu tenho uma opinião formada E esqueça Aquilo que passou Cara Porque Só vai trazer mal Só vai trazer mal Não se faz São João Pra destruir Outro São João Esse motivo é errado Isso é bom A gente tem que ter Essa clareza Tem que ter Esse entendimento De fazer quadrilha junina Pra que a gente Além de levar Um bom espetáculo Pra o público A gente possa se divertir A gente possa brincar Sempre Como o Arnaldo falou Respeitando A divergência De opinião Assim Um projeto Com certeza Vai sempre crescer É isso aí pessoal Primeiro Eita O que o programa faz É nosso O programa Hoje sai Vamos lá Agora sai É isso aí pessoal Primeiro programa Papos de quadrilheiro Com ele Arnaldo Contando Sua história junina Sua história Com o universo Quadrilheiro Aqui no estado De Alagoas E também Fora do estado De Alagoas Programa curtinho Não só pra gente trazer Esses profissionais Pra ser visto aqui Aquele que realmente Faz o São João Acontecer Que vive dos bastidores Que cria Que monta Que executa Que faz a coreografia Que faz a cenografia Que escolhe o repertório Essa galera Precisa ser mostrada aqui Não só apenas Lógico São belíssimos espetáculos Mas não só trazer A quadrilha junina Já produzida Já pronta O pessoal Precisa ser mostrado sim Porque o São João 100% Precisa Desses profissionais Pra poder acontecer Arnaldo Agora Chegou O momento De você Falar um pouquinho Da sua nova Quadrilha Da sua nova Casa E também Já que nós Estamos encerrando Nosso programa Deixar aqui Os teus agradecimentos Bem Eu queria agradecer Ao pessoal Da minha nova junina Arraiaviche menina Os dançarinos Pacientes Que nesse momento É difícil É difícil mesmo A gente hoje Graças a Deus Hoje nós temos Mais de 53 componentes É bem bacana A galera A galera está Está sustentando Dizer que O nosso São João Como eu disse Nós vamos ter São João Viu A gente já vai fazer A divulgação Verdadeira A gente colocou Uns links Uns vídeos Bacanas Com animações Para dar uma surpresa Do que está vindo Por aí Cara O que a gente está fazendo É um projeto Totalmente inovador Assim A ideia A ideia a princípio Como eu falei Para a galera Não era Fazer só Para o universo Quadrilheiro Apesar da gente Ser um grupo junino Mas sim Para as pessoas O que a gente vai fazer Agora no nosso São João É uma coisa voltada Para as pessoas Para quem é de São João E quem também Não é de São João Primeiro intuito Foi esse E agradecer Realmente Aos meus diretores Porra O pessoal Que faz cenografia Comigo Que está comigo Está comigo Realmente Para onde eu vou Eles vão O Batata O Tatá O Edinho O Edinho É sensacional Cara É muito É muita inteligência Para pouco juízo A gente se diverte Demais O O O Lagatinha Né Essa galera Todinha Porque a gente Fica lá trabalhando E também fica na resenha Faz o trabalho Ficar menos maçante Né Porque É cansativo mesmo Cara É Agradecer aos diretores Os novos diretores Aquela galera Que já está comigo Né Tavinho Lagatinha É Batata Claudinho Mestre Cláudio Afoxer Viu Galera que já está comigo Há tempo E Agora encontrei uma nova família Né Você Gore Arlinda Simone Vera Pessoal Pessoal Sensacional Anate Assim Que está dando um respaldo Para a gente Realizar esse trabalho Que é fora do comum Cara Assim E Até agora É só maravilha Porque a compatibilidade De ideias Ela é muito grande Principalmente isso A compatibilidade De ideias existe A cumplicidade Ela existe Então espero realmente Que a gente continue Nessa vibe Que está muito legal É agradecer a esse pessoal Né Falei do programa E Assim O que eu espero É que realmente Tudo isso passe E que a gente possa A Fazer aquele São João Que a gente está programando Que é uma coisa Voltada Para as pessoas A gente Primeiramente A gente pensa em fazer A coisa voltada Para as pessoas Acho que a minha fala Ela é melhor expressa Dessa forma Fica de olho Galerinha Fica de olho Turminha Que Em breve Vocês vão ter novidades Viu Vem aí O São João Do Arraia Vixe Menina Que coisa boa Maravilha Então 2021 Tem São João No Arraia Vixe Menina Arnaldo Muito obrigado Pelo bate-papo Do nosso primeiro programa Papos de E a gente vai estar sempre De portas abertas Para a Vixe Para qualquer quadrilha Qualquer quadrilheiro Do estado de Alagoas Está aqui De portas abertas A TV Balanço Para você Ser visto Ser mostrado E também Contar a tua história Arnaldo Mais uma vez Muito obrigado E a gente encerra O nosso primeiro programa Papos de quadrilheiro Com muita resenha Muita diversão E os bastidores Do mundo junino Aguardo o segundo programa Domingo que vem Que com certeza Vai ter mais história legal Valeu galerinha Tchau tchau E até a próxima Se Deus quiser Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti